Música Saudar a igreja com a paz do Senhor, amém irmãos? Irmãos, eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade Queria louvar a Deus pela vida do pastor Emiliano Pessoa, sua esposa, a pastora Simone Queria também louvar a Deus pela vida de alguns homens de Deus, mulheres de Deus que estão aqui na minha retaguarda Meu irmãozão, pastor Flávio Lira Pastor Jonas Baldini, pastor Anderson do Cajado, pastor Aguimailson Ramos E demais irmãos aqui que se encontram aqui, pastor Douglas e os demais, a reverenda Fátima Minha amiga, pastor Felipe Que Deus abençoe, traga um abraço a nossa igreja Assembleia de Deus Tocha Viva Ali na cidade de Resende, Rio de Janeiro para os irmãos Sem mais perda de tempo abra sua Bíblia no livro de Segunda Reis Segunda Reis, capítulo 5 Tem alguém querendo ouvir Bíblia ainda? Não vou repetir, tem alguém querendo ouvir Bíblia ainda? Isso, Segunda Reis, capítulo 5 Está escrito assim, na minha e na tua Bíblia A garganta não está muito boa, o clima daqui de São Paulo Arrebentou a garganta do profeta, mas a gente vai E Namã, chefe do exército do rei da Síria Era um grande homem diante do seu Senhor E de muito respeito Porque por ele, o Senhor dera livramento ao Sirus E era este varão homem valoroso Diga comigo, porém Diga porém Diga porém Leproso Quem pode, tome seu assento em nome de Jesus Irmãos, nós abrimos aqui a nossa Bíblia E nós sabemos que o povo de Deus O povo de Israel Tome seu assento, por favor Passou por três tipos de governo O primeiro governo que houve em Israel Foi o governo patriarcal com Abraão Então depois nós chegamos no governo dos juízes Em que a Bíblia diz que Josué Ele morre Moisés morre e deixa um sucessor Chamado Josué, filho de Num E Josué quando morre Ele não deixa sucessor Então a Bíblia diz no livro de Juízes Que cada um fazia o que bem queria O povo não tinha líder Não tinha obediência a uma liderança E muito menos a Deus Então nós chegamos na monarquia Você sabe que no Velho Testamento Também Deus falava com três classes de pessoas Diga comigo Reis Sacerdotes E profetas Depois que o véu foi rasgado A minha Bíblia vai dizer que por intermédio Do sacrifício vicário de Cristo O Filho de Deus Nós hoje temos acesso Direto ao Pai A Deus A Yavé Então nesse período aqui Do reinado A Bíblia vai nos mostrar Que Deus queria a teocracia Deus queria o governo de Deus Sobre Israel Mas o povo olhando para as nações vizinhas O povo pediu um rei Então Deus permite que um homem chamado Saúl Filho de Quis da tribo de Benjamim Suba ao trono de Israel Era a permissão de Deus Mas não era o que Deus queria E aqui eu já quero começar com uma verdade Diga para quem está do teu lado Tem coisas que você quer Tem coisas que Deus permite Você não entendeu Você não entendeu Vou repetir Tem gente pedindo coisa para Deus Que Deus não quer dar Você insiste tanto que Deus vai te dar Mas não é o que Deus quer te dar Então nós vemos aqui Diz que havia um profeta chamado Eliseu E esse homem era profeta E a Bíblia diz que aquele tempo Era dominado pela Síria A Síria era um país rico Poderoso e a Bíblia diz que o rei da Síria Ele tinha um general de nome Namã Namã era conhecido pelas suas vitórias Que ele dera ao rei da Síria Namã era conhecido Quem sabe quando Namã não passava dentro da Síria As pessoas aplaudiam Namã e diziam Lá vai o grande general Namã Foi por intermédio desse homem Que as pessoas receberam a tua vitória Foi por intermédio desse homem Que o rei da Síria está naquela cadeira hoje É pelo intermédio de Namã Que as pessoas hoje respeitam a Síria e o nosso país Só como muitos cristãos no dia de hoje Namã tinha um problema Debaixo daquela indumentária Debaixo daquela farda Debaixo daquelas condecorações Debaixo daquele brevê Quem sabe debaixo desse terno Debaixo desse coque, dessa saia Quem sabe debaixo Porque Namã Quando pra soflava Ele tirava aquela roupa E ficava com a sua camiseta embaixo Uma menina anônima Que era escrava da casa de Namã Ela observou Que na roupa de Namã Havia pedaços de carne Havia ali enfermidade Aquele homem A Bíblia vai dizer Que ele era cometido De uma doença chamada lepra Doente Um homem Que as pessoas o respeitavam exteriormente Mas quem estava na casa dele Sabia que não era nada daquilo Há pessoas que são respeitadas em nosso meio Porque cantam bem Porque pregam bem Porque oram bem Porque profetizam bem Mas quando chega na tua casa Ele não consegue ser crente Ele não consegue ver Um canal de televisão decente Ele tem um controle na mão Mas não sabe pular de um canal Eu vou falar Jesus A esposa que sabe quem ele é É o marido que sabe quem é a esposa E esse homem sofria desse problema De lepra Hansenise Só que havia Pastor Anderson Uma mulher anônima ali Que olhou e falou Reverendo a Fátima Se esse homem Tivesse com o profeta Que está em Israel Com certeza Ele seria curado da tua lepra A Hansenise A lepra Ela tem uma característica A pessoa que é leprosa Ela fica insensível O que é isso? Não sente o toque Pega nesse crente que está do teu lado Vê se ele está sentindo alguma coisa aí Se ele ficar insensível Para adorar Para glorificar Ou até mesmo Para pegar na tua mão Cuidado Que você pode contrair essa doença Agora se ele tocar Se ele der glória Se ele adorar É porque ele está sentindo Quem está sentindo aqui Deixa eu ver Só quem está sentindo Pega na mão dele Esse homem não sentia nada Esse homem era insensível Pastor Flávio Lira Escute isso Parece que eu vejo Naaman Chegando ao seu rei E dizendo assim Me envie Para aquele país Porque eu ouvi dizer Que tem alguém ali Que pode me curar Quando o rei Manda mensagem Para o rei De Israel E de Judá Ele pensa logo Esse rei Quer fazer guerra Contra mim Está procurando ocasião Contra mim Parece que eu vejo O profeta Eliseu Dizendo assim Porque profeta Sabe de tudo Daniel 2.22 Diz Ele conhece o profundo Escudido Sabe o que está em trevas E com ele mora a luz Amós 3.7 Deus não faz nada Sem antes revelar Aos teus servos Os profetas Antes que todos soubessem Eliseu já sabia E Eliseu olha E diz assim Deixa ele vir Porque saberá que há profeta Em Israel Abre parênteses Você pode esconder do teu pastor Mas do profeta Você não esconde Você pode esconder Da tua esposa Mas de profeta Você não esconde Você pode esconder Você pode esconder Amaracantoreplay Você pode esconder Amaracantoreplay Do teu patrão Mas de Deus Você não esconde De Deus Não fica escondido E quando Eliseu Ele diz Deixa ele vir a mim Sabe o que Eliseu Está dizendo Ele acha que eu não sei Mas eu sei Ele acha que eu não vi Mas eu vi Antes que ele imaginasse Eu já sabia O que ia acontecer Irmão Escute Parece que eu vejo Naaman Pegando a sua caravana Descendo para Israel E quando ele chega Reverendo a Fátima Sabe o que ele espera? Um tapete vermelho Para receber ele Sabe o que ele espera? Uma bandinha Tocando para ele Pastor Flávio Sabe o que ele espera? Um litro de uí Alguém que vier Abajular Bater nas costas E dizer Tu é bem-vindo aqui O pecador Tu é bem-vindo aqui Com as suas mazelas Com os seus erros Com as suas falcatruas Fica à vontade Sabe por quê? Porque você domina O meu país E fica à vontade Você faz o que quer Só que não foi assim não A Bíblia diz Pastor Daniel Pastor Jonas Que Eliseu Não recebeu Pergunta para mim Por quê? Porque quem está são Não recebe leproso em casa Você não entendeu Quem é são Não recebe leproso em casa Sabe qual foi a ordem dele Para seu moço Jeazi Vai dizer para ele Se lavar sete vezes No Rio Jordão Porque ele vai ficar Porque ele vai ficar curado Fala para ele Deus te separou Para ser sal da terra e luz do mundo Levanta tua mão Você é diferente Deus te separou Para ser diferente Deus te chamou Para uma obra diferente Deus te escolheu Desde o ventre materno E quando aquele homem E quando aquele homem Ouve aquela notícia Sabe a primeira coisa Que veio no coração dele Eu sou general Eu sou poderoso Eu sou poderoso Eu domino Eu venço guerra Não fui bem recebido Vou voltar Para minha terra Aí aparece outro anônimo Pastor Anderson É o anônimo Fala para o teu irmão É contigo que Deus está falando O anônimo Fala para ele E o anônimo Diz para ele assim Olhem para mim por favor Ó Meu pai Meu pai Se o profeta Mandasse você fazer Uma coisa difícil Você não faria? Viajou de tão longe Para vir aqui Se curado Mas ele questiona Antes Pastor Ebiliano Ele diz assim Não são abana E farpar Rios melhores Em Damasco Do que esse rio Gaudaloso Jordão Que está em Israel Só que Naaman Tinha uma qualidade Pergunta para mim Qual? Ele sabia ouvir Os anônimos Tem muita gente Que senta em nosso meio E se julga poderoso E não sabe dar ouvido Aos anônimos Até Deus parou Para ouvir Um questionamento De Moisés Mesmo Deus Não precisando Tem gente Tem gente que não ouve Ninguém Não ouve a esposa Não ouve o marido Não ouve o filho Não ouve o pastor Não ouve ninguém Não ouve o patrão Não ouve o vizinho Ele se acha dono da verdade Mas nessa noite Fala para o teu irmão Vai ter que descer Jordão Levanta a mão Vai ter que descer Jordão Vai ter que descer Vai ter que descer O Jordão tem algumas peculiaridades O Jordão é formado do degelo do monte Hermon O Jordão Ele é o rio caudaloso O rio sujo Que no período da chuva passa sobre as ribanceiras Parece muito o rio Amazonas Mas é no Jordão Que Jesus foi batizado Foi no Jordão Que João Batista Pregava a sua mensagem Não era uma mensagem Light como a minha Era mais ou menos assim Raça de víboras Convertei-vos Porque é chegado a vós A ira de Deus Dê para vós frutos dignos De arrependimento O machado está posto A raiz da árvore Toda árvore que der fruto Ela é portada Para que dê mais fruto Aquela que não é Ela é cortada E lançada no fogo Foi no Jordão Calabassúbia Que um homem fere o Jordão Com a capa E o Jordão se abre O Jordão Ele chega E o final dele É o mar morto A parte mais funda Da terra Aonde a salinidade É alta E tudo que mergulha Sobe Nada fica O Jordão Ele tem história E é nesse Jordão Que Deus está dizendo Para mim E para você É o caminho mais curto Para a tua vitória Parabéns Se eu pudesse trazer um tema Essa mensagem Eu diria Fazendo missões No Jordão Você está disposto A descer o Jordão Hoje Você está disposto A despir do teu eu E fazer aquilo Que Deus quer Para a tua vida Não, não, não Acho que você Não me ouviu Vou repetir Provérbios 16 Um diz Do homem São as preparações Do coração Mas é do Senhor A resposta da boca Tem muita gente Que Deus quer honrar Que Deus quer levantar Que Deus quer curar Que Deus quer restaurar Ministério Que Deus quer restaurar Família Que Deus quer restaurar A tua vida financeira Mas o camarada Não desce Quer fazer missões Tem que descer Quer fazer missões Esquece da tua vontade E faz a vontade de Deus É por isso que a minha Bíblia Vem dizendo assim Buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Serão acrescentadas Eu estava vendo O pastor pedir uma oferta Que quase ninguém Se movimenta Agora se chamasse Para um churrasco Vinha todo mundo As pessoas hoje Estão interessadas Em vir no culto Ouvir palavra De autoajuda Antigamente Éramos chamados De cristãos Daqui a pouco Nos chamaram De protestante Daqui a pouco Nos chamaram De crente Depois evangélico Agora a gente É gospel O negócio está tão estreito Que agora estão Botando o tambor preto Na igreja Está apagando a luz Está aparecendo boate E estão dizendo Que você é coach Eu vou falar As pessoas estão Vendendo o seu chamado As pessoas estão Vivendo de aparência Igual mamã A farda é bonita A condecoração É bonita, né? O brevê é bonito Mas mais bonito É entender Que nessa noite Levanta tua mão Deus quer que você desça Deus quer que você desça Deus quer que você desça Pega na mão desse crente Vê se está sentindo Alguma coisa Pega, pega Se não tiver Se não tiver Vai ter que descer Vai ter que descer o Jordão Para ser curado hoje Só quem está sentindo Deixa eu ver Deixa eu ver Só quem está sentindo Deixa eu ver Se ele der glória É porque está sentindo Se ele glorificar É porque ele está sentindo Se não sentir nada Diga pra ele Vai ter que descer Vai ter que descer Vai ter que descer A igreja do passado Vinha para o culto A oração dos crentes Era assim Senhor me cura Senhor me dá o dor de cura Para me orar Para alguém ser curado Me dá o dor de línguas Para mim Dentro da igreja Aumentar a fé do meu irmão Me dá o dor de interpretação De língua Me dá o dor de socorro Para socorrer meu irmão A igreja de hoje A oração é mais ou menos assim Me dá carro Me dá chave Me dá casa própria Mata fulano Mata ciclano Fecha aquela igreja Derruba aquele pastor Isso é lepra Isso não é obra de Deus Quer fazer missões? Rasga a farda Reconhece que está doente Porque tem Jordão Para curar você aqui hoje Namã chegou a uma conclusão E ele disse assim Não tem jeito Eu viajei de tão longe Eu vim para o congresso Do CIMEC Olha eu comprei Passagem aérea Olha eu comprei Passagem de ônibus Eu cheguei aqui de Uber Eu vim de trem Eu vim de metrô Só tem um jeito Eu vou ter que descer Você não deu glória Mas vai ter que descer Para ter vitória aqui Vai ter que descer Você mulher Está querendo largar o marido Para arrumar um novinho Vai ter que descer Você profeta Do PIX aí Vai trabalhar Cria vergonha na tua cara Porque Deus tem obra na tua Você que anda aí Cantando irmã no Facebook É você Que fica na madrugada Falando que está fazendo missões E fica acabando O marido dos outros Vou falar irmão É você que disse Que está fazendo obra Que fica de casa em casa Só faz obra na hora do almoço Na hora da janta Na hora do café Escuta bem o que Deus está dizendo Para você Tem Jordão para tua vida hoje Aproveita a viagem Desce 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 Evangelho é diferente Vai ter que sair da Síria E reconhecer que tem Deus em Israel Não entendeu Saiu da Síria Síria é mundo É paganismo Israel Lugar de cura Pode estar desempregado Escravizado Mas aqui Deus cura Pode estar passando prova financeira Mas aqui Deus cura O marido foi embora Mas aqui Deus cura O filho está nas drogas Mas aqui Deus cura A filha está no funk Mas aqui Deus cura Pastor Giovanni A Bíblia diz Que ele foi lá e Vem comigo Vem comigo no Tichibum Pastor Giovanni vai fazer Tão corinho daqui a pouco É mais ou menos assim Vamos lá no segundo Terceiro Depois você dá glória Quarto Ah é sete É sete Cinco Seis Não mergulha não para ver Sete Pastor Emiliano é mais ou menos assim Não é que o negócio ficou limpo Dá uma passada aí Vê se está limpinho Vê se Deus tirou esse negócio aí Deus vai tirar tua vontade própria Vai tirar teu orgulho Vai tirar tua soberba Vai tirar tua arrogância Vai tirar tua prepotência Vai tirar tua altivez Ele falou pra Zaqueu Desce da figueira Ele falou pra Jeremias Desce da casa do oleiro Ele falou pra Namã Desce o Jordão Desce o Jordão Desce o Jordão Você mulher Eu trabalho Quem manda na minha casa sou eu Deus vai arrancar esse espírito de Jezabel De você hoje Você marido que não quer trabalhar E quer se aproveitar da mulher Né Vou viver da obra Vou falar Jesus Ó Vai caçar uma enxada Vai caçar uma foz Porque a Seara é grande Mas poucos são os seifeiros Orai ao Senhor da Seara Para que levante os seifeiros Ainda tem sete mil Que dá prega a verdade ainda, irmão Irmão A pele foi curada Pergunta pra mim Como? Eu só respondo Se todo mundo perguntar Como? Descendo Descendo Sabe o que descer quer dizer no original? Deixa tua vontade de lado E faz a vontade de Deus Para de dizer que tá fazendo missões Mas não faz nada Tem três formas de fazer missões Contribuindo Indo Orando As pessoas não querem ir Você entrega pro camarada Que ele vai pra África Ele não é de Deus, não Agora se falar com o cara Que ele vai pra Europa Ele pula dessa altura Sabe por quê? Porque as pessoas querem o evangelho Do jeito dele Evangelho não é do nosso jeito É do jeito da Bíblia É do jeito de Deus Quando aquele homem é curado Sabe o que ele vai fazer, pastor? Vai chegar na casa do profeta Vai ficar gostoso agora É Quando ele chega na casa do profeta O profeta abre a porta Pastor Felipe Aí ele diz Senta aqui Fica à vontade Questionamento de Namã Por que não me recebeu da primeira vez E só da segunda? Porque profeta não abaixa o preço Você não entendeu Negócio de profeta não é com dinheiro Não é com pecado Negócio de profeta é com Deus Tem profeta aqui Profeta faz o que Deus manda Profeta obedece a voz de Deus Eliseu recebe ele E ele vem Com a bolsa cheia E diz pra Eliseu Escolhe o que você quer Pegue o que você quer Aqui tem dinheiro Aqui tem mulo Aqui tem cavalos Aqui tem roupa Aqui tem veste Aqui tem tudo o que você quer Sabe o que o profeta diz? As tuas dádivas Fiquem contigo De graça eu recebi E de graça eu vou lhe dar Você não entendeu Eu estou pregando Pra quem já está curado aqui Tem alguém curado aqui? Deixa eu ver Deus está dizendo Se já está curado Tem que ser diferente Se já está curado Fala diferente Prega diferente Ora diferente Canta diferente Se já está curado Não anda com leproso Se já está curado Anda separado Anda na oração Anda no jejum Anda na palavra Anda no monte Já foi curado Já está livre Deus quer te levantar Deus quer te curar Deus quer te enviar Profeta Profeta Eu tenho algo pra você Não, não, não Se não serve pra você Não serve pra mim E o homem vai embora Curado Entendeu que o Deus Rimon dele Não pôde curar Mas o Deus de Israel Pôde curar E quando ele vai O aprendiz de profeta Já viu isso? Sabe o que é aprendiz de profeta? É o crente papagaio de pirata Copia tudo o que o outro faz É o crente mochila Pastor Emiliano Sona nas costas dos outros É o crente relógio Vive Seis horas por mim Seis horas por mim É o crente piolho Sona pela cabeça Esse tipo de crente Não tem vida com Deus Ele quer substituir eles eu Mas não quer pagar o preço Que o profeta paga Ele quer fazer missões Mas não quer investir no campo Ele acha bonito Um congresso desse aqui Mas não sabe o trabalho Que dá chegar aqui Ele não sabe o preço De oração O gasto que foi envolvido aqui Sabe por quê? É muito bom Tirar água Depois que o poço Tá aberto, né? Mas eu vim convidar você A abrir poço Aqui nessa noite Quer ver aqui A abrir poço? Eu vim convidar você A abrir poço Aqui nessa noite Aí Eliseu Não aceita Mas vai um moço Chamado Geazi Vai logo atrás Fala pro teu irmão Cuidado com o Geazi Ele corre da frente Geazi é atleta A perna dele é ligeira Ele tá aceitando O que Eliseu não aceitou Tem muita gente aceitando Aquilo que Eliseu não aceita E sabe pra onde ele vai? Vai bater na porta de Namã No caminho e dizer assim Ó O profeta mudou de ideia O profeta ele tá querendo aquilo Ele mudou de ideia Você pode me abençoar Você pode me dar Aquilo que você Tá guardando aí Que eu vou levar E vou entregar ele Só que ele esquece De uma coisa Enquanto ele tá ali Eliseu tá de joelho dobrado Enquanto ele tá ali Eliseu tá orando Enquanto você Alaba Súbia Está orando aqui Tem alguém que vai Cheia Alaba Súbia Surpreendido por Deus Na tua casa Lá no teu trabalho Lá na tua família Lá onde você mora E ele volta E ele volta com a bolsa cheia E quando volta com a bolsa cheia Eliseu olha pra ele E diz assim Homem de Deus Onde você estava? Aí ele diz assim Nenhuma 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 A lepra Que está aí na man Se apegará a ti Irmão Escute uma coisa séria Que eu vou lhe dizer Nessa noite Quando Jesus Disse na Bíblia Que o amor esfriaria Jesus não tá dizendo Você esfriar E deixar de amar Teu próximo Quando Jesus Está dizendo na Bíblia Que haveria guerra Fome Terremoto Rumor de guerra Pai contra filho Filho contra pai Nora contra sogra Isso aí a gente sabe Que vai acontecer E está acontecendo Mas Deus não tá dizendo Que a gente tem que Se adequar ao mundo Se tornar como Geazi Nós temos que ser Diferentes A igreja está mudada A igreja mudou muito Porque as pessoas Hoje Parece mais Que estão se preparando Pra ficar na terra E encontrar A besta O anticristo E o falso profeta Porque as pessoas Só estão se preocupando Com materialismo Com dinheiro Se preocupando Com a prata e o ouro Mas eu ainda vi Dizer pra você Nessa noite O Deus da Bíblia Ele continua Dando de graça Levanta a tua mão Ele tem bênção Pra você Pra tua vida Pra tua casa Pra tua família Pro teu ministério Profeta na terra Levanta a tua mão Gente que não se vende Gente que não se vende Gente que não troca Aquilo que Deus Colocou na sua mão O apóstolo A profeta vai voltar A profeta vai voltar a ser profeta Fica batendo Fica batendo papo Mexendo no cabelo Fica batendo no cabelo Apóstolo Aponte o dedo de profeta Pro teu irmão Diga Se você já desceu O Jordão Você está curado Olha pra ele Diga Se já desceu Já está curado Não abaixa Não abaixa teu preço Não abaixa teu chamado O que Deus te deu Não troca Não venda Não negocie Não adianta só cantar Que não vai trocar Faça igual na bote Não venda a tua vinha É herança de teu pai E se você crer Bate palma Glorifique Adora E eu agradeço a oportunidade Em nome de Jesus